A aula de número 10 é sobre poses, e uma coisa importante a respeito das poses é que elas expressam as emoções dos personagens, as emoções das pessoas que você desenha. O Will Eisner tinha um nome muito interessante para isso, ele chamava isso de pantomima, que na verdade vem do teatro, é um termo que ele pegou do teatro para se referir à expressão corporal. Então, nessa aula, na aula número 10, nós vamos explorar como expressar emoções através de pantomimas, através do gestual, da expressão do seu personagem. E como é que você consegue chegar nisso? Através do gestual, através dessa expressão corporal, nós poderíamos expressar inúmeras emoções. Mas aqui, obviamente, não temos todo o tempo do mundo, então eu vou focar e exemplificar para vocês quatro emoções. Medo, raiva, alegria e tristeza. E o exercício de hoje, então, vai ser desenhar três figuras com medo, três figuras com raiva, três figuras alegres e três figuras tristes. Eu vou dar os exemplos para vocês, mostrar o caminho, e vocês seguem o desafio de hoje, e de vocês é isso. A primeira coisa importante a respeito de fazer gestual, de figuras, é você pensar primeiro na linha de movimento. Então, repara que eu fiz uma linha no meio que expressa o movimento da coluna. Também é muito importante a gente pensar na estrutura a partir de um bonequinho de palito. Porque com esse bonequinho de palito, você consegue fazer a expressão básica do gestual. Então, essa expressão básica é feita no boneco, no bonequinho de palito. Se você consegue fazer um bonequinho de palito assustado, depois você simplesmente preenche esse boneco de palito com as formas geométricas que você já aprendeu a fazer. Então, primeiro nós fazemos esse boneco de palito e começamos a colocar aí os ombros através de círculos, o tronco através de quadrados ou de triângulos, e assim nós vamos construindo as formas geométricas em cima do boneco de palito. Então, basicamente, durante todos os exemplos que eu vou dar aqui agora, vocês vão fazer primeiro uma linha de movimento que expressa a emoção do personagem. E em cima dessa linha de movimento, que ela é central, geralmente ela simboliza a coluna do personagem, você vai construir o boneco de palito. E então, depois que está construído o boneco de palito, você vai adicionando os cilindros, os círculos, os triângulos, os quadrados, as formas geométricas. É também interessante notar que, geralmente, eu coloco círculos nas dobras, nas partes de dobras, nas junções. Então, por exemplo, os ombros, os joelhos, a ligação entre o tornozelo e a canela, entre o tornozelo e o pé, a canela e o pé, esses lugares em que você se movimenta. É importante que você primeiro pense num boneco mesmo. E esse boneco, depois, vai sendo preenchido, se transformando numa figura mais real, mais realista. Nosso foco agora é expressar emoção. Expressar emoção através do movimento corporal. Então, vamos pensar nesse processo. Linha de movimento, boneco de palito, formas geométricas. E aí, então, vamos fazendo algumas pequenas definições. Ok, pessoal? Isso vai por todas as emoções, todos os exercícios desta lição. E aí, então, vamos lá. 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 Primeiro, linha de movimento. Fizemos a linha de movimento. Começamos, então, a desenvolver o boneco de palito. Então, começamos a colocar as formas geométricas. Um cilindro. Um cilindro. Outro cilindro. Outro cilindro. Triângulo. É lógico, se você for lembrando que você precisa fazer algumas outras estruturas de palito, tudo bem. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo essas estruturas. E a partir do momento que as formas geométricas já estão estabelecidas, você pode ir modelando. Mas o objetivo desse exercício dessa aula de hoje é que a gente consiga fazer as formas básicas para dar a sensação de expressão desses sentimentos. E aí, vamos lá. Ok. 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 Colocar as formas geométricas e modelagem. Essa é a ROT. Você olha na referência e faz a linha de movimento. Coloca as formas geométricas e modela as formas geométricas. Repete esse processo de novo e de novo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Falei. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto